T.L.V. O.K. Demais Toda chique, lindade Mas pra relaxar, coloca horas iguais Me deixa tomar Portão de ouro e Jesus no pinhete Contra invejoso, nossa idade não entende Como elas pausam Nos moleque que dá fuga e grau de meio alta Na favela quem comanda, quem ditão, tá? Tá pelado, branquinha Cintura de mola que tem essa famosinha Visorientada depois de fumar na vila Tá pelado, branquinha T.L.V. O.K. Demais Toda chique, lindade Mas pra relaxar, coloca horas iguais E deixa tocar T.L.V. O.K. Demais Toda chique, lindade Mas pra relaxar, coloca horas iguais E deixa tocar Portão de ouro e Jesus no pinhete Contra invejoso, nossa idade não entende Como elas pausam Os moleque que dá fuga e grau de meio alta Na favela quem comanda, quem ditão, tá? Tá pelado, branquinha Cintura de mola que tem essa famosinha Visorientada depois de fumar na vila Tá pelado, branquinha T.L.V. O.K. Demais Toda chique, lindade Mas pra relaxar, coloca horas iguais E deixa tocar T.L.V. O.K. Demais Toda chique, lindade Pra relaxar, coloca horas iguais E deixa tocar T.L.V. O.K. Demais Toda chique, lindade Mas pra relaxar, coloca horas iguais E deixa tocar T.L.V. O.K. Demais Toda chique, lindade Achei que lindade, mas pra ela já coloco horário Mas me deixo tão mal